Menina Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vira assim na aventura E te falar da fumozura Que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz real bem em mim Não dá pra esconder O quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz real bem em mim Não dá pra esconder O quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena Menina Eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo Acelera o coração Me bate um desejo De pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vira assim na aventura E te falar da fumozura Que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz real bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz real bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Você faz real bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Você faz real bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequen flor Pequena flor Pequena flor